Bom dia, bom dia! Estamos em mais um vídeo do Venha Comigo e quero que vocês adivinhem onde nós estamos. Olhem só isso, gente! Que lugar lindo! Olha lá o Davi! Maravilhoso! Olha só isso! Onde é o chalé? Vamos visitando o local. Pedras. Olha só isso aqui, tem uma jaqueira aqui. O lugar tem muito verde. Olha só isso! Encontrei duas figuras muito públicas aqui nessa pousada. Maravilha! Olá, como vai você? Eu estou bem e você? E você? Bom dia, bom dia! Achei que você ia falar vapor! Estamos na Ilha Bela... Você contou, meu bem! Estamos na Ilha Bela... Não engana eles não! Estamos na Ilha... Não engana eles não! Estamos na Ilha Bela... Estamos na Ilha Bela... São Paulo... E olha que paisagem! Você gostaria de levantar de manhã e ver uma imagem dessa na sua frente? Eu oriento você que quer um lugar aconchegante, um lugar de paz, um lugar para você descansar sua memória, um lugar para você vir com a família ou o casal. Ilha Bela, São Paulo... Você é meu seguidor, você é o inscrito, você que está junto comigo sempre. Venha comigo que eu vou te apresentar muitos lugares no nosso país. O Brasil é rico! Muito mais rico do que outros países de fora em lazer. São Paulo... São Paulo... Amém. Amém. Amém.